O assunto se refere, neste momento, ao Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o BNDES, e traz aí o apoio ao setor de telecomunicações. Já convido ao seu lugar o nosso amigo Daniel Daora Alves Lima, ele é gerente do Banco Nacional de Desenvolvimento. Vamos a aplaudir, por favor, senhoras e senhores. Já deixando aqui em aberto, Daniel, a possibilidade, se porventura alguém tiver uma pergunta, no decorrimento da palestra, se você ver essa possibilidade de responder, você pode fazer isso. Se não, senhores, nós queremos pedir ao Daniel que, por favor, deixe o ponto de 5 minutos no final da sua palestra, a nossa Maria, que vai mostrar no cartaz, se você quiser deixar esses 5 minutos para responder algumas perguntas, é fundamental, até porque o assunto permite isso. Então, senhoras e senhores, vamos à palestra ao BNDES e o apoio ao setor de telecomunicações. Muito bem, obrigado. Alô? São meu rio? Muito bem. Aqui também, ó. Muito bem, eu sou... Passar aqui. Meu nome é Daniel, como já foi apresentado. Eu sou gerente do departamento do BNDES, que lida com o financiamento ao setor de telecomunicações. Eu queria primeiro agradecer aí à Abramete pela oportunidade aí da gente poder chegar mais perto do grupo dos provedores, para poder a gente se apresentar um pouco. A ideia aqui é menos fazer uma coisa muito expositiva, como se fosse uma aula, mas é mais uma interação. A gente está aqui mais para nos mostrar mais perto dos provedores, mostrar que a gente tem vias de contato e que não é tão impossível assim chegar a utilizar o dinheiro do BNDES. Então, a ideia é ser bastante interativo, independente do que o nosso colega aqui falou. Peço que me interrompam, como for o caso. As dúvidas são importantes serem levantadas no momento em que a gente está falando do tema. O objetivo é que eu tenho a intenção também de deixar um período bem maior do que os 5 milhões de solicitados no final, para poder discutir, tirar dúvidas. O objetivo aqui é mais mesmo se mostrar e tirar as dúvidas do que fazer em qualquer coisa muito mais expositiva. Bom, primeiro, só para dar uma apresentação do que é o BNDES. O BNDES, ele é dividido em quatro empresas, é um sistema ligado ao governo. A gente tem o BNDES mesmo em si, na parte de cima, que faz a renda fixa, que é a construção dos financiamentos. Você tem essa parte de cima, que é a parte de renda fixa, os financiamentos. Você tem uma parte que é de participações societárias, não só de grandes empresas. A gente também entra em capital de risco, em grandes pequenas, que tem um grande potencial de crescimento. Tem uma parte no meio, que é a parte de uma agência de exportação. Antes era uma área interna do BNDES, mas esse setor de exportação cresceu muito. Em todos os setores da economia, então, o governo tomou uma decisão de criar uma agência, como tem em outros países, específica para exportação. E, por fim, recentemente, o BNDES criou uma outra empresa para cuidar do processo de internacionalização das empresas brasileiras. É um escritório que fica em Londres, mas para captação de recursos internacionais e apresentar as empresas brasileiras no exterior. Aqui é só por alto, só para ter uma ideia do tamanho do banco. Você tem aí, no final do ano passado, a gente fechou, de acordo com as novas demonstrações contábeis, com 550 bilhões de ativo, uma carteira de 365 bilhões e um patrimônio de 70 bilhões, isso que mostra bastante capacidade da gente atender a todos os setores da economia que se aplicam nas nossas políticas. A gente tem bastante fôlego para financiar as empresas, a gente precisa que as empresas se mostrem dispostas para pegar o financiamento, porque dinheiro tem. também é só para ilustrar, sem grande atenção, os números, só para mostrar aí que a gente tem evoluído bastante na concessão de ativos e financiamentos dos ativos. Nos últimos anos, aí, teve um crescimento muito grande, que mostra aí um pouco a evolução da economia, a gente é um motor aí, um indicador de crescimento da economia, especificamente nos últimos anos, não só de crescimento da economia, mas também de uma ação contracíclica em relação à crise. Quando os bancos privados fecham e não oferecem crédito mais para ninguém, aí mesmo que a gente entra tentando compensar isso e fazer com que a atividade econômica se mantenha ativa. Aqui é um outro gráfico mais primo do outro, bem parecido, embora o indicador seja diferente dos desembolsos. Como comentei, os desembolsos cresceram muito ao longo do tempo, não só por aumento da atividade econômica brasileira, mas também nos últimos anos, substituindo um pouco a rede privada de bancos que se fechou no momento da crise e aí a gente atuou de forma contracílica. A ideia é essa aí, na crise, que os bancos privados possam ter, voltar a ter a participação que eles tinham anteriormente e a gente diminua um pouco o nível de desembolso e participação. Agora, que é importante, agora sim é conceitual, deixar aqui, público aqui e mais claro, as formas com que o banco atua. Uma forma é uma forma direta que a gente chama, que é sem intermediário, sem agente financeiro, para os projetos de maior corte. Então, nesse caso, as garantias, as taxas de juros são negociadas diretamente com a BNDES. E a outra parte, a outro tipo é a operação indireta que é feita através do agente financeiro, que é boa parte do volume de operações que a gente tem, aliás, a grande maioria, serve não só como... os agentes financeiros servem não só como distribuidores do nosso produto, porque a gente tem um escritório central no Rio de Janeiro e três representações das instituições em outras cidades, Brasil, São Paulo e Recife, e não tem como chegar a todos os rincões do país, que é nisso que a rede de agentes financeiros ajuda agentes, são mais de 100 agentes financeiros futuros para agentes de trabalho. Muitos aqui, acredito que vocês conheçam ou tenham relação. E o risco é direto com eles. A relação das empresas com os agentes facilita a discussão de taxas de juros e de garantias. E nesse tipo de operação indireta, a gente tem duas modalidades que são importantes de estilizar. Uma são as operações automáticas para valores de menor monte, até 10 milhões de reais, não que 10 milhões de reais não seja muito dinheiro, mas que a gente tem muitos projetos de financiamento grandes que são mais do que isso. Que em termos de operações, número de operações é pouco percentualmente, mas em termos de volume de encanto, tem um certo monte. E as operações não automáticas, que são de financiamento acima de 10 milhões, que tem um processo de análise muito mais elaborado, que demora bem mais. Essas operações automáticas, normalmente, são muito rápidas de se fazer, o nome já diz que é automático. O cartão BTS, que vocês podem falar mais tarde, é um dos estímulos. Aqui vem a montagem, doutor, de como é que é estruturada, em geral, uma operação do BTS. Ela tem, basicamente, três tipos de parcelas em que monta custo total. O primeiro é esse, que está em azul, é o custo financeiro, que é basicamente o nosso custo de captação. A gente não pode emprestar, pelo menos, do que a gente capta, a gente é desenvolvimento quando a gente é banco. Então, também tem um interesse de lucro na atividade. Essa parte em verde é a remuneração básica do banco, isto é, é o nosso spread, é o quanto a gente cobre os nossos custos operacionais e também a nossa baixa de lucro. A remuneração, essa remuneração básica varia de acordo com o setor. Setores que a gente estimula mais, tem remuneração básica mais baixa e setores que são importantes, mas nem tanto quanto outros, tem uma remuneração mais alta, que serve para subsidiar os setores que a gente quer aumentar mais. Aí embaixo estão os números, de quanto varia, a remuneração básica vai ter um pouco oito, mas tem os setores que são mais baixos. E a terceira parcela é a taxa de risco de crédito, que é o rating, a taxa que remunera o risco das operações. Essa parte em vermelho, ela é específica para as operações indiretas, como eu falei, que tem os agentes financeiros servindo como com os mediadores. É a taxa de risco dos bancos. A gente faz uma operação com um agente financeiro, mas tem sempre o risco dele que quebrar. É claro que, se tratando dos bancos, que a gente tem aí, não é um risco tão relevante assim, mas existe. E a gente precisa contar, capitalizar ele na hora de montar o custo. O que está em marrom é a taxa de risco da empresa, do tomador final, seja nas operações diretas que não têm intermediação dos agentes financeiros, seja nas operações indiretas em que é o lucro do agente que ele também precisa de estimulo para participar da operação. Então, é o que ele ganha e impute a taxa de risco que ele tem no cliente final não pagá-lo. Agora, vamos falar um pouquinho especificamente do nosso setor, do setor de telecomunicações. Muita coisa que a gente falar aqui pode ser um pouco de falar isso na missa da PAB, se não paralisar a missa, mas é só para a gente contextualizar o que que a gente está falando. O setor de telecomunica, como entram as grandes operadoras de telecomunica? O setor é um monstro. Você tem aí 168 bilhões de receita, uma participação no PIB de 5%, 400 mil empregos gerados, 270 milhões de assinantes e tal. Muito isso aqui é mais por conta das operadoras de telefonia, que são gigantes, mas também incluem as empresas menores, a gente tem milhares de empresas aí que não são operadores de telefonia e que fazem parte do setor. Todos os produtores de internet estão incluídos nesse mundo. Aqui é mais para mostrar a evolução aí dos assinantes, do faturamento do setor. É mais aí mostrando a divisão entre telefonia fixa, celular, TV para assinatura, telefonia fixa constante, celular crescendo, TV para assinatura crescendo um pouquinho mais nos últimos anos, principalmente por conta dos satélites, do TTH, que não tem internet emitida. Os assinantes estão aí também, os assinantes de telefonia fixa, celular e rede para assinatura, e principalmente a parte que mais importa aqui lá em cima, são as folhas menorezinhas, mas que em termos absolutos mostram um crescimento grande, que é banda larga fixa e banda larga enorme. O setor de internet foi junto nos últimos anos e criando muitas oportunidades para todo mundo. Agora entramos mais no documento de internet, tipo de acesso a banda larga, a gente tem aí os três principais tipos para DSL, TV a cabo e DG, mas temos também uma partezinha pequena de rádio, que principalmente para os municípios menores e a atuação dos menores cobertores é muito importante. Então, a gente tem aqui uma estagnação do setor do acesso via a DSL, que está crescendo, mas não está muito contra os outros. É mais que provido pelas operadoras de telefonia. TV a cabo também crescendo muito, mas nem tanto quanto o 3G. TV a cabo também mais para as operadoras de TV para assinatura. 3G explodindo aí nos últimos dois anos aí, tomou a dianteira do número de acessos. E a parte de rádio, que é uma parte que, percentualmente, no total, ela é pequena, mas se você olhar os números absolutos, está explodindo aí, de 2009 para 2010 praticamente dobrou o número de acessos. e, mesmo olhando aqui de 2006 para 2009, quase que entuplicou. Você tem uma taxa de crescimento aí muito grande em termos percentuais, agora, repito, em termos absolutos, ela some um pouco no gráfico geral por causa do volume e o tamanho das operadoras de telefonia e de TV a cabo. Mas os números absolutos mostram que o setor vai crescer bastante. Agora, a gente tem uma pesquisa aí, infelizmente, a gente não conseguiu dados mais recentes do que 2009, mas mostra aí o avanço da internet no Brasil. Não é tão grande quanto tem em outros países aí desenvolvidos, mas tem crescido bastante. Você tem um percentual aí de domicílios com internet. Se você pensar, cinco anos atrás, você tinha menos da metade do que tem em 2009. 2004 tinha 12 e 2009 tinha 27. Embora o percentual seja muito pequeno em termos absolutos, mas, em termos relativos, o secular de 12 para 27 é mais de 100%. Em cinco anos, é mais do que dobrado. Em termos absolutos, é menos do que a gente gostaria. Todos os esforços do governo, de agentes da sociedade, para melhorar isso, estão sendo colocados. O PNBL é o principal deles. O governo está fazendo muito esforço para tentar disseminar a internet como meio de inclusão digital e social. Mas, a gente tem aí um crescimento. Não dá para parecer que não estamos fazendo nada. É necessário fazer muito mais. Todo mundo está fazendo esforço para isso. Mas, estamos fazendo alguma coisa também. Temos crescimento. Aqui mostra, pelo lado da indústria de eletrônica de consumo, os devices aí que são os consumidores dos móveis, o porto pelo qual você acessa a internet. Tem uma distribuição aí das vendas de desktop, notebook e pontos 3G. Mostra aí, claramente, uma transferência de acesso fixo para acesso móvel. A gente já tinha visto, em termos de assinantes e receita, que isso já estava acontecendo. Então, o número da venda de notebooks aumentou bastante desde 2006 e 2007. E, de modo de 3G, então, explodiu. De 2008 para 2010, aumentou quatro vezes. E mostra aí que é um caminho relevante que a gente precisa tomar atenção para verificar os rumos de crescimento das nossas empresas. Agora, eu queria aproveitar e me preparar um pouquinho mais nessa análise mais específica aqui do nosso ambiente. para falar das lan houses, que são coisas que o grande público muitas vezes não dá atenção devida como a importância da lan house como um instrumento de inclusão digital, de inclusão social nesse país tão grande e de desacesso tão difícil de informação. O número de lan houses no país passa de 100 mil. Esse é um dado mais recente aí, informado, pelas associações que, pela PECID, que é uma associação que inclui as lan houses. É um número muito grande, mas chama a atenção também o fato de que 86% delas são informais. Informais, aqui, eu quero dizer que não tem nem CNPJ. Eu acredito que muitas dessas, esse ambiente é mais conhecido de vocês, talvez, mas se a gente considerar que informalidade apenas com o número de CNPJ, você vê que se você inverter o número de 36% são informais, significa que 14% tem CNPJ. se você entrar para alvará de funcionamento, então, esse item vai estar quase 96%. É um número muito alto, significa que a gente tem uma grande oportunidade de formalização desse setor, de um setor tão importante. O número absoluto já mostra o quanto que ele é importante para o país. até 2008, metade, a maioria, mais da metade dos acessos à internet no Brasil, era feito através de lan house. Isso vem diminuindo um pouco ao longo do tempo, 2009, 2010, a gente tem números aí que baixam para ali, 5, 31, 2010, menos pela perda de importância da lan house, mais pelo aumento das outras fontes. Os próprios dados que a gente viu anteriormente, do aumento de vendas desktops, de modo em 3G, mostra que a internet está se propagando mais, mas não tira em absoluto a importância das lan house com esse momento de inclusão digital. Predomina as classes C, B e E. A baixa do percentual de lan house é mais pelo aumento da classe AB, que tem mais condições financeiras de comprar o seu smartphone, ou um notebook, ou um ratinho, um modelzinho 3G imutido. Mas a classe C, B e E, que é aquela grande massa do país que a gente precisa incluir, ela usa as lan houses. Dois terços dos internautas das regiões norte-nordeste, que são as regiões mais fortes do país, acessam a rede também desses pontos, dessas lan houses. E mais da metade dos usuários brasileiros de lan house tem até 24 anos. Isso significa que é um instrumento também de educação, de acesso à informação, e, portanto, do desenvolvimento até da capacitação de mão de obra do país. No início, as lan houses eram consideradas mais um instrumento de prazer para jogos e redes sociais, mas, muito tempo para cá, elas têm servido como acesso à informação mesmo, não só de lazer, mas também de formação das pessoas. E, por fim, vale colocar que o preço é o preço acessível à população de baixa renda, que é o que faz com que as classes mais baixas consigam ter acesso à internet no mundo cada vez mais globalizado, que a informação é cada vez mais importante. A gente tem visto muita coisa reclamando, muita gente reclamando da baixa capacitação da população brasileira, isso servindo até como fraqueza em relação à competição com outros países, e as lan houses servem como um modo de aumentar a capacitação da população e, portanto, da própria competitividade do país. Agora, eu queria falar especificamente do setor do BNDES, do apoio ao setor, a gente já aviantou do que a gente está falando, de que setor a gente está falando. Então, vamos ver como é que o BNDES se insere nisso. Aqui é um slide, talvez seja um slide mais importante para termos de comunicação com vocês, que é que o BNDES trata as micro, pequenas e médias empresas de modo diferente. A gente tem uma classificação por receita bruta das empresas, a gente facilifica em micro, pequena, média, média, grande e grande. Ou seja, a primeira mensagem aqui que é, apesar de que muito, isso pode falar na imprensa de que o BNDES só apoia grandes empresas, isso não é verdade. A gente tem essa divisão aí, e boa parte das operações que a gente tem são para micro, pequenas e médias empresas. Esse é um dos motivos, inclusive, porque a gente está fazendo essa palestra aqui, para mostrar isso, para mostrar que a gente está disponível, não estamos num lugar inalcançável, e que cada vez mais essa interação do BNDES com as micro, pequenas e médias empresas tem sido mais intensa. Aqui, pequenininho, né? Na verdade, a gente podia ter discutido os binóculos aí, para o pessoal poder ver, mas é menos importante a questão do detalhamento em si, de cada produto que a gente tem. Essa apresentação vai ficar disponível aqui para a Abranet, para quem quiser detalhar exatamente cada tipo de produto. O importante aqui é mais detalhar por algo, saber que tipo de linha que a gente tem, e talvez aí cada um poder se identificar com a linha que mais seja próxima à sua realidade. Essa primeira linha aqui que a gente está falando é a linha do Finem, é uma linha mais longe da realidade que a gente está falando, mas que é importante saber que existe. O Finem são para grandes projetos, projetos acima de 10 milhões de reais de financiamento, é muito dinheiro, então realmente são projetos, são os projetos das operações diretas, basicamente, embora a gente tenha indiretas e não automáticas, aquela divisão que eu falei no início entre automática e não automática, a negociação é direta com o banco, você tem outras condições, não tem normalmente agente financeiro imputivo, embora possa ter, e são projetos muito grandes. Aqui a gente tem detalhamento das taxas, mas como eu falei, é menos importante do que passar o conselho. O grupo de baixo aqui é o grupo do Finami, esse é um produto que a gente tem muito popular desde sempre, e que muita gente usa de todos os tamanhos, porque é aquisição direta e isolada de equipamentos. Você não precisa atrelar o equipamento ao projeto de investimento, porque você precisou comprar um equipamento isolado, ou precisou trocar, tá velho, acabou a vantagem de fazer a manutenção, a tecnologia mais nova, você compra equipamento isoladamente, é através de agente financeiro. O volume que a gente tem de operações de Finami é um assombro, é um produto que a gente tem mais operações ao longo de todos os anos, que muita gente de todos os portes usa, desde o gigante, vai do Rio Doce, Petrobras, até o mais pequenininho, todo mundo usa esse produto porque ele é automático, é viajante financeiro, sai rápido, e tem um procedimento eletrônico, dividido, então é bastante interessante para todo mundo. Aqui embaixo a gente fala do PSI, o Programa BNDES de Distrição de Investimento, que é uma ramificação do Finami, é um programa que foi feito a partir do auge da crise econômica de 2008, quando o setor de bens de capital do país foi muito afetado. Nessa época as empresas estavam mais interessadas em sobreviver e conseguir pagar o almoço, pagar o jantar, do que fazer investimentos de longo prazo. E aí as empresas de bens de capital sofreram um impacto muito grande porque ninguém mais estava comprando equipamento, ninguém mais estava fazendo investimento. E um setor tão importante, com um parque desse, estava perto de sofrer danos irreversíveis. Então o governo fez um programa em que a compra de equipamentos passou a ter uma taxa muito atrativa em relação às condições do mercado e do próprio BNDES. O primeiro ponto, taxa fixa, em vez de atrelado a algum indicador, normalmente o BNDES trabalha com a TJP, a taxa de juros no outro caso, que é definida pelo Conselho Monetário Nacional para 3 meses, e o último risco que ela pode variar de acordo com as expectativas de inflação e tal. No PSI as taxas são fixas e diminuem esse risco. Normalmente ele é fundiado por investimento no Tesouro, então é uma origem aí de boa parte da discussão pedido no mercado aí em relação ao subsídio, não o subsídio do BNDES, mas é uma coisa muito importante para manter a indústria de capital no país. Ultimamente agora a gente fez a terceira versão do PSI em março, ele vai até dezembro de 2011, operações contratadas até dezembro de 2011, pode desembolsar depois, e a gente está para micro, pequenas e médias empresas com custos de 6,5% fixo ao ano, sem variação de indicador, e para equipamentos de tecnologia nacional, quer dizer, tecnologia desenvolvida no país, ele está a 5% ao ano, fixo, é uma taxa muito atrativa, tecnologia nacional não é tão comum quanto a gente gostaria, é um setor que a gente fomenta bastante, e é mais um esforço dos fornecedores de conseguir o seu Ministério de Ciência e Tecnologia que dá essa qualificação de tecnologia nacional, e mesmo de vocês clientes que foram em conta para comprar o fornecedor, vocês perguntam, você tem alguma coisa de tecnologia nacional? Porque eu consigo um financiamento mais barato. É argumento de vendas para o fornecedor, e é uma grande vantagem para o comprador. Embaixo aqui a gente tem também um programa para TV digital, não é tanto o foco aqui, mas faz parte do setor de telecom, é um programa aí para ajudar a digitalização das rádios difusores do país. Temos uma linha indireta de comercialização de software, o ProSoft é um programa de software que existe desde 1997, muito bem-sucedido, com diversas prorrogações, e que tem atingido muitas empresas do setor de software, desenvolvido bastante esse setor que a gente tem uma certa compatibilidade global, e esse programa de ProSoft aqui, ele permite a compra, a aquisição de software financiado pelo BNDES. Então, isso é bom para o desenvolvedor de software, que tem um argumento de venda para vender para o cliente, e para o cliente que consegue comprar com uma taxa boa. Embaixo desse a gente tem o BNDES automático, que é o equivalente do Finem, aquele que eu falei que é para financiamentos muito altos, acima de 10 milhões, o BNDES automático é para menos de 10 milhões, para empresas menores, feitas para micro, pequena e média empresa, esse é um produto que a gente tem um volume de operações gigantesco, cada ano aumenta mais, e é para projetos de investimento, não só para projetamento, mas também se você precisar fazer obra civil, reforma, ampliação das suas instruções, das suas... do seu local de trabalho, ou capacitação, treinamento de mão de obra, custo de P&D, você pode incluir um projeto e apresentar para o BNDES. Não é todo dia que você vai fazer isso, isso é investimento, não é despesa, mas para as empresas que pretendam se expandir, e a oportunidade do BNDES traz aí gancho para as empresas fazerem projetos de investimento em expansão, o BNDES automático é um excelente produto para esse tipo de projeto. Por fim, aqui, o mais famoso de todos, que a gente fala muito, talvez vocês ouçam mais falar, que é o cartão BNDES, eu vou detalhar mais à frente. o BNDES automático, o BNDES automático, quando você faz construção civil da rede, para deixar mais claro, que você levantar corres, se abrigar, cabeamento... Cabeamento, você passar o cabo, você construir as torres, não é só a instalação da empresa em si, quer dizer, o headquarters, o quartel general da empresa, mas sim o próprio projeto de implantação de rede, expansão de rede, tudo isso entra no BNDES automático. Fala bastante, quando eu tenho um traque de projeto desse, no banco, que seria a linha da rede financeira, certo? A rede financeira, sim. Então, a dificuldade de fazer o projeto e tudo, eu ouvi falar de consultorias que tem por aí que ajudam a fazer o projeto, mas você não sabe se você pode confiar ou não nisso? O que você fala um pouquinho sobre isso? Esse é um tema que eu agradeço, Cancho, esse é um tema que eu ia falar mais tarde, mais que eu vou falar agora e que é muito importante da gente colocar o nosso posicionamento nisso. Muita gente fala isso, os consultores existem, sim. A gente, como banco, não pode indicar consultores. Então, é um mercado que se auto-regula. A gente vê algum mérito do ponto de vista de... As empresas, elas precisam ter um pouco, um know-how para fazer o projeto, que não é todo mundo que tem. Às vezes, você tem uma equipe focada na parte de engenharia ou na parte de vendas, e você não tem gente com conhecimento suficiente para fazer um projeto. A gente sabe que o ato de fazer o projeto é uma barreira de entrada para o BNDES e para esse tipo de produto. Então, ou você não tem gente que tenha conhecimento para fazer isso, aí você, como qualquer outra atividade, você contrata gente que saiba fazer o que você não faz para fazer para você. Temos contadores, assessores de um equipe externo... Uma empresa pequena, ela não vai ter estrutura para ter todas as atividades. Então, o processo de terceirização de atividades que não são a sua atividade de fim, e que você não tem como fazer, é absolutamente normal em qualquer setor da economia. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é você ter gente que sabe fazer, mas que você prefere alocar em outra atividade. Eu tenho um cara aqui que o cara sabe tudo. Só que eu prefiro que esse cara esteja na rua vendendo, gerando receita imediata para mim, do que no escritório fazendo o trabalho. Às vezes é uma decisão da empresa, sabe? Ela tem a mão de obra capacitada, mas ela prefere aplicar em outro lugar. O SEBRAE que auxilia muito com isso aí, não é? É uma linha, é uma possibilidade. O SEBRAE auxilia muito com o PROGER. Isso, é uma possibilidade. É uma linha de BNDES, mas o PROGER ele tem. É, o PROGEREM, ele foi um produto do BNDES, não sei se é o mesmo que a gente está falando. A gente teve um produto chamado PROGEREM, que era para capital de giro, e que foi muito importante durante um grande período, principalmente na crise, porque as empresas, como eu falei, o mercado bancário fechou, ninguém conseguia crédito em lugar nenhum. Então, até capital de giro, que é uma coisa que o BNDES normalmente não apoia, a gente estava apoiando naquela época. O SEBRAE é um caminho, talvez não seja o mesmo. O que a gente ouve falar das empresas, em relação aos construtores, é que tem gente que você não sabe se pode confiar ou não. Mas aí, isso serve para qualquer fornecedor comercializado, alguma coisa que você não sabe que está contratando outras pessoas para fazer. É um tema, às vezes, polêmico, e que aí vai indicar a empresa a conseguir negociar condições com os construtores e conseguir achar no mercado consultores que se possa confiar. A gente mesmo não pode opinar muito oficialmente sobre isso, mas a gente sabe que existe, a gente sabe que faz parte do projeto, do processo, e que, muitas vezes, sem ele, a coisa que não anda. Porque, repito, ou você não tem ninguém que saiba fazer, ou você tem gente que sabe fazer, mas você prefere alocar em outra atividade. Ok? Daniela, no BPS automático, nessa segunda opção, qual que é o prazo dele? Desculpa, o que está falando? No BPS automático, qual que é o prazo? Estou vendo o prazo dele. Normalmente, a gente trabalha com dois mais cinco. Dois anos de carência mais cinco de amortização. Mas, a carência depende muito do projeto também, do tempo que o projeto precisa para que ele seja implantado. A gente quer que você implante o projeto, ter tempo de você implantar, que o projeto se instalar e começar a gerar impulso e entrar em velocidade a possível. Senão não faz sentido, eu estou te matando na origem. É, como o projeto de rede de acesso, por exemplo, constrói, o Dona Vasco, o Dona Flore, eleva o Inácio, o Inácio, o Inácio, tem todo o... Porque pode comprar equipamento com ele também? Pode, 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 inclusive tem sim. Tá, ele pode comprar equipamento, pode fazer a estrutura física e já começar a trabalhar em nada. Sim, a ideia é que você vai demorar um tempo para comprar os alisamentos, comprar rede, instalar, começar a gerar receita e gerar receita até o momento que ele tem que passar de cruzeiro. No projeto de visualização do crédito, também tem que ter já todo esse cronograma para ser terminado, um prato para cada... É, exatamente. A gente precisa saber o que você vai fazer. Assim, é uma diferença entre, é importante colocar uma diferença entre empréstimo e financiamento. Empréstimo é um dinheiro que você pega no banco que você não tem o objetivo definido. Você pode chegar para dar uma piscina no jardim da sua casa. Financiamento, ela tem uma finalidade entrelada. E, para a gente, é tão importante ter o dinheiro de volta quanto que a finalidade seja possível. Então, a gente tem uma equipe de acompanhamento, também, que não dá para acompanhar todos os projetos, de modo amostral, mas que acompanha os projetos junto com os agentes financeiros para saber se as coisas estão sendo feitas. Tem gente aqui, automática, nessa fase de projeto, é pelo agente financeiro? É pelo agente financeiro. Tudo que tem esse valor mais baixo, hoje, dá até 20 milhões, para meio que pequeno e médio de empresa, é pelo agente financeiro. É um processo de análise razoavelmente rápido. Digamos que, na média, você demore um mês, um mês e pouco, uma BNDES, mais um mês no agente financeiro. Dois, dois meses, um mês, você precisa de dinheiro para o financiamento. O tipo de garantias para esse tipo de investimento? É, por média. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos. Tudo depende da qualidade do projeto que tem entregue. Cai a discussão sobre o consultório anteriormente. O tipo de garantias que você pede? É, depende muito do agente financeiro que você tem, com quem você tem relacionamento. O quanto mais você tem relacionamento com ele, mais ele te conhece, menos ele vai exigir. Normalmente, a gente pede, quer dizer, os agentes financeiros normalmente pedem uma fiança do dono da empresa e algum ativo. Seja equipamento, seja terreno, ou algum tipo de investimento que você faça no dono. É uma política de cada agente financeiro. Um vai variar em relação ao outro e a gente não se mete muito nisso. Todos os bancos hoje são realizados? Todos não, mas a gente tem uma rede de mais 100. No país inteiro, não são só os maiores. A ideia, como eu falei no início, é que como a gente só tem uma sede no Rio de Janeiro e representações em três estados, um no Sudeste, um no Nordeste e um no Brasil, a gente não tem como chegadas e presas. Então, a ideia é que tem um pouquinho lá no interior do Amapá, que tem alguém lá que chegue nas pessoas do interior do Amapá com possibilidade de crédito. Então, eu não sei de precisar exatamente quantos são hoje, mas deve ser algo entre 100 e 150 gente financeiros que a gente tem. No passado, a gente chegou a conversar com o Banco sobre essa questão. O pessoal do Banco do Brasil estava bem ciente, já conhecia, tinha gente para indicar... O Banco do Brasil é um dos bancos que mais operam. Já o outro produto privado que a gente trata também, ele já estava um pouco perdido. Ele sabia que podia participar do fomento de crédito, mas ele não sabia nem para onde começar. Aí é aquela coisa, né? Os bancos têm as suas estruturas e, de acordo com a estratégia de cada banco, ele vai botar mais ou menos gente para esse tipo de produto. A gente prefere compensar outros produtos. Hoje deve estar um pouco mais... Hoje eu imagino que o volume de operação de vendas automáticos explodiu o uso do banco. Cresceu muito, 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 muito. E a participação dos bancos menores também aumentou. Então, entendo que, provavelmente, muitos bancos que não tinham uma estrutura tão dedicada a isso, agora tem um pouco mais. Mas é impossível a gente acompanhar mais esse banco, certo? O Banco do Brasil se citou e os demais operam com a gente. É, a gente tem uma agência bancária, né? Eles têm um volume muito grande e, com boa parte da receita que eles vendem, imagino que eles têm uma estrutura também. Tem até uma coisa interessante que, na época em que a gente conversou com o banco, o próprio gerente do banco falou que eles podiam auxiliar no projeto. É, pode ser. Porque é interesse para eles também, porque, como eu falei anteriormente, a qualidade das informações que são colocadas no projeto vão influenciar diretamente em termos de análise. Ele sabe fazer, ele sabe que normalmente... É como aquela coisa, bola redonda e bola quadrada. Se a bola vir redonda, você consegue chutar mais fácil o banco, é mais fácil de fazer. Se a bola vir toda quadrada, vários marcadores em cima, é mais difícil de fazer o banco. Então, essa coisa de fazer o projeto, é interesse dos agentes que o projeto tem o mais redondo possível. Porque eles também vão implementar mais rápido e eles vão ter menos dificuldade dentro do BNDES para conseguir a aprovação. Porque, como eu falei, não é empréstimo, é financiamento. A gente tem uma finalidade colocada, a gente analisa mesmo o que você está fazendo. Para ver se o que você está fazendo tem sentido, ou se, um exemplo extremo que eu falei antes, você quer o dinheiro para botar uma missão no jardim da sua casa. Ok? O Daniel, por favor. Um caso que você comentou agora ali, sobre um local de estados de arquivamento pequeno. O senhor, duas coisas. Inicialmente, eu não sabia que ia correr, eu senti um contato com o pessoal até no meio de tal, indicaram uma pessoa, só que eu não contatei essa pessoa, mas era coisa de direto BNDES. Era fora da minha renda. Uma segunda situação, que é a hoje, que está mais entaminhada, é um agente financeiro, do lado, que já está em um outro extremo. Mesmo o gerente geral da agência não conhece muito a instituição, não é uma cidade que não tem razão. Aí entra naquilo que você falou. Realmente, indicar alguém, pelo menos indicar alguém para assessorar isso, fica, eu sei, oficialmente meio esquisito. Mas eu estou e não passo, não sei bem até recorrer. Eu não estou nem lá, porque lá é a minha realidade. Os carros, eu estou achando que o gerente está regulado, que não é... Já está fora disso. Então, eu não estou aí de ver o que seria realmente o meu endereço, o que seria melhor dar carteira para você mesmo. Como é que a gente conseguiria isso no momento de profissionalmente? A gente tem uma questão de que pode acontecer duas coisas, principalmente em cidades menores. A primeira é de que, realmente, o banco que está na cidade não preparou essa experiência. Isso pode acontecer. O cara não sabe de nada e você tem que se referir à agência da capital ou à agência central para conseguir algum tipo de coisa. Isso pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é o ônus de você ter como parceiro, alguém que também é essa componente. O banco, ele tem linhas também, ou o agente que vai ser que você chegar, ele pode ter também linhas que possam, de algum modo, concorrer com o BNDES. Talvez não um prazo tão bom, talvez não uma taxa tão boa, mas que atenda ao mesmo objetivo. Então, às vezes, forma um período de endereço. E aí é uma questão de você procurar se esse banco que você tem mais relacionamento, você não tem condição de... não conseguiu por algum motivo, por algum motivo, por algum motivo não. Não conseguiu. Aí, como eu falei, é uma decisão de cada empresa. porque, como eu falei, tem gente... qualquer processo de trabalho que você tenha, se você se concentra na sua atividade física e tem uma atividade que não é sua atividade física, você não conhece direito, você é ser isso, você é mesmo. Então, você pode terceirizar para alguém alguma coisa que você não possa fazer. não é essa coisa de questão de oficialmente, oficialmente não é muito caso, porque não tem espaço para isso. Ou você consegue, você precisa conseguir um banco que tenha a capacidade para te atender. Porque, se você não conseguir no banco que você tem, você tem que procurar outro banco. Se você não conseguir na sua cidade, é uma cidade vizinha. É o máximo que a gente pode dizer. Porque não tem como escapar disso. É tudo muito auditado. Os processos que a gente tem, a gente tem milhares de órgãos públicos, nem as órgãos, mas muitos órgãos públicos, que fazem auditoria em todos os processos que a gente tem. Não tem como escapar muito da linha. Mas, como a gente tem mais de 100 agentes financeiros espagados pela cidade inteira, dentro do país inteiro, algum país inteiro não é possível. A gente tem casos de empresas no interior, no interior dos estados mais pobres, que conseguem. Talvez não na sua cidade, talvez tenha uma cidade vizinha, no limite tem que ir para a capital do estado. Mas conseguem. Pessoal, vou contar um negocinho que talvez algumas pessoas que vocês já sabem vão fazer o projeto do PNDS. Relativamente sim, pode estar. O que acontece? Onde que se esbarra? Se você vai comprar um trator, comprar um caminhão, você chega lá no teu agente financeiro, você coloca aquele próprio bem como garantia. Eles aceitam isso, financiam um percentual. A grande questão aí que dificulta é o seguinte. Quando a gente vai montar uma expansão, uma rede, a gente compra lá carros de fibra ótica, compra rádios, compra equipamentos optoeletrônicos, uma série de coisas que depois nós vamos integrar e montar um sistema. Isso, nenhum agente financeiro recebe isso aí, e aceita isso como garantia. Posso fazer um problema? Sabe a resposta do que eu vou falar, Beca? Um banco que eu não estou, é outra instituição. No Banco do Brasil, a pergunta que eu mais escutei, da onde eu fui pedir a jura para o PNDS, foi, mas o que é isso? É uma dificuldade que você trouxe a telecom em geral. Mas o que é isso? É mais fácil que você é trator, né? Trator é muito mais fácil, é verdade. É o seguinte, a gente explorou bastante isso. O que eles dizem é o seguinte, olha, se você tem um trator, um caminhão, que eu vou falar com você, mas o carro, não tem como lá, se você não bancar com seus compromissos, não tem como ir lá e puxar isso. Vai tirar a conta, né? Então, se você tem fazenda, predas e tudo mais, que chega a um certo limite e coloca isso como garantia, o processo é relativamente simples, ele sai. Agora, caso o contrário... O segundo garantidor não vai ser usado no momento que ele esteja no marco, por exemplo? Pode ser. Geralmente, é uma alternativa, se desculpa, só o segundo garantidor, é uma paquinha, se desculpa, para fazer o segundo da criança. É que, na verdade, a grande dificuldade do povo é garantia mesmo. E essa coisa de o que é isso? Não é uma dificuldade de direitos no outro setor. Você vai chegar com uma sopinha de letrinhas que só a gente entende, ela não vai ter a menor ideia do que se dá. Essa saída é uma saída. É um garantidor. É um fundo garantidor. Então, chama FGI. É um fundo garantidor para você dar uma contribuição pequena e ele serve, ele dá a garantia para o banco, se você não pagar, aí não paga. Segundo. É um segundo. Exatamente. Eu vou pegar o seu gancho, vou seguir a apresentação que já vai vir a cara em volta dos números para acabar e a gente não favorecer o cargo público de idade. Tá? Vou passar aqui. Isso aqui é para a cidade regional e tal, é menos no ambiente que você. Eu vou colocar no cartão para poder dar tempo de abordar esse produto que é o mais popular que a gente tem. O cartão é o seguinte. Muitos de vocês já ouviram falar. É como se fosse um cartão de crédito, você se associa a um banco e se associa a uma empresa de cartão de crédito. A gente tem, normalmente, a gente tem a Cielo, a Bizanet e a Redcar e tem cinco agentes financeiros que trabalham com o cartão aqui. Aqui está Bradesco, a Banco do Brasil, Caixa e Banco do Insumas e o Itaú está se credenciando breve para começar a operar. É feito para meio que pequena e média empresa e é para operações do dia-a-dia. Não é para projetos de investimento grande que você precisa montar uma rede e comprar equipamentos e fazer grandes funções. É para comprar insumo do dia-a-dia. Pequenos equipamentos, comprar cabo, coisas do dia-a-dia que você não precisa de um projeto grande para fazer. É um processo rápido em que, em poucos dias, você consegue receber o produto e pegar o financiamento. Vou chegar lá. Você tem que se cadastrar. O fornecedor, ele se cadastra. Tem lá alguns critérios que ele tem que obedecer de cada um dos bancos que operam. Ele se cadastra e divulga gratuitamente no portal do BNDES os seus produtos. São operações feitas apenas pela internet, não tem agência. E você pode entrar com o cliente. Com o cliente, você olha lá o que você tem, escolhe lá todo o rol de produtos na internet. Escolhe um e compra pela internet. Você pega o financiamento automático de cliente. Aqui está. Ele é um crédito rotativo pré-aprovado. A partir do momento que você se inscreve como cliente, você escreve para lá. Você pega uma linha em um dos bancos que operam. O banco, quando ele está o crédito, ele já é pré-aprovado. Você pode comprar qualquer coisa que esteja lá exposta. São mais de 120 mil produtos. E você tem um limite de até 1 milhão por banco em insumo. Então, são 5 bancos. E você pode pegar em cada um. Você pode fazer operações de até 5 milhões de financiamento de insumos. As prestações são fixas. É mais fácil de calcular. É mais fácil de se planejar. Vai até 4 anos. O que vamos, para você comprar em sumo, é muito tempo. A taxa de juros, hoje, respondendo a sua pergunta, é de 1,02 ao mês. Ela varia mensalmente de acordo com a CPI, de acordo com os indicadores financeiros, mas varia muito pouco. Um mês vai ser 1,01, um mês vai ser 1,03, um mês vai ser 0,98. Varia muito pouco de um mês para o outro. O crédito é rotativo e pré-aprovado e de uso automático. A facilidade de uso deve influenciar na pesquisa que o Eduardo mostrou aqui de que 47% dos financiamentos que os provedores de internet pegam são através de BNDES. Disso, acredito que a maior desmarcadora seja do cartão. Aqui, para vocês terem uma ideia do sucesso do produto, desde que ele foi lançado, a gente teve uma queda de 2006 para 2007, mas, desde então, tem um número de cartões emitidos disparou, principalmente de 2008 para cá, quando o produto ficou mais conhecido. Então, a gente já emitiu quase 400 mil cartões, até maio desse ano, e tem sido um produto com muito sucesso pela facilidade de uso. Crédito notativo, você compra na internet, está tudo lá catalogado e recebe em poucos dias. O que acontece? A PIMP pequena empresa solicita o cartão do portal de operações e tem lá uma série de documentações que cada um dos bancos exige. Tem banco que exige que você tenha relacionamento prévio, tem banco que exige que você tenha tantos anos de operação, não pode ser uma empresa aberta recentemente, isso depende de cada um dos bancos que tem. ele vai analisar o crédito e você vai receber o cartão. A partir do momento que você tem o cartão, aí tudo se torna muito fácil, você entra na internet, faz a compra pelo cartão e recebe o dinheiro, recebe o produto em pouco tempo. para o fornecedor, o fornecedor vai entrar no portal de operações do BNDES, primeiro vai acontecer uma análise do BNDES para saber se o que o fornecedor está vendendo é financiável. Por exemplo, o fornecedor que queira vender armas, não vai conseguir o pensamento nem no cartão, nem em lugar nenhum, mas na maioria dos setores da economia a gente financia. Depois da aprovação do BNDES, do conteúdo que está sendo vendido, o fornecedor tem que se afiliar a uma das duas bandeiras, ou as duas se você preferir, Visanet ou Redcard, que vai fazer a análise do processo de criação. Tudo isso que é necessário, todos os documentos estão na internet, tem uma lista de perguntas mais frequentes que tem, sei lá, 100 perguntas, é muito extenso, muito detalhado, todas as dúvidas podem ser tiradas lá. Depois que você abrir, você monta o seu catálogo de produtos para expor na página do banco. É uma página com muitos, todo mundo que usa cartão BNDES acessa a página do banco, e você pode expor o seu catálogo lá gratuitamente, não paga nada por isso. E aí, depois disso tudo, você montou o seu catálogo, botou lá na internet, o fornecedor está credenciado. Essa aqui é a página do banco, você é www.bnds.gov.br, e o lugar do cartão BNDES é muito fácil de ver, ele clica logo no alto, na direita, você clica aqui no linkzinho do cartão BNDES, e tem muitas explicações lá dentro, tudo didático, fácil de ver, de como é que você precisa fazer para ser fornecedor ou para ser cliente cadastrado, e como é que é o processo de compra, processo de pagamento, processo de recebimento, de cancelamento, se for o caso, todas as possibilidades de uma transação comercial estão previstas ali e estão bem explicadas. Aqui é um exemplo da categoria de produtos que mais interessa para a gente aqui. Você tem esses tipos de grupos de produtos que são vendidos ali, então fornecedores, se você fornece alguma dessas linhas de equipamento que está aqui, você pode se cadastrar e para quem precisar comprar também. Elas não são as únicas, elas são as que mais se aplicam ao nosso setor especificamente, mas tem aí vários tipos de insumos que podem ser comprados e vendidos pelo portal da internet. Basicamente isso, a gente tem telefones que estão colocados aí para vendimento ao público e para reforçar a coisa do cartão, a gente tem tido um retorno muito bom do mercado como um todo. As empresas que usam uma vez, normalmente usam várias vezes, elas colocam a rotina de comprar pelo cartão dentro do seu dia-a-dia. E repito que não é para projetos de investimento que você vai ter que fazer um projeto grande e ter todo esse trabalho na GPE ou contratar consultor ou não, entrar na agência. É para dia-a-dia, é para insumos e que é muito rápido e muito fácil de fazer.